Como estes são maiores, já estão aqui com a pulseira da Dona Justiça, muito justa, nos pulsos, o de maior. Você esteve aqui recentemente, não esteve não, cara? Um outro B.O. aí? Você não é a sua primeira treta, não, né? Ah, nós estávamos lá, na equina lá, daí eles pegam nós, é. Estava vendendo o produto? Não, estava só fumando, só. Você é comercialista também? Não, só fumo, só. Só fuma? Só. Só dá um tapa na macaca? Só, só um tapa na macaca. Só no verde também? Só no verde. Está consumindo outros entorpecentes aí, não? Não. O certo era parar até com o verde, cara. Como é teu nome? Jairo. Ó, Jairo, o certo era dar um tempo até no verde, cara. Porque o meu medo é que vocês saírem do verde e vai para aquela maldita pedra. Uhum. Não, mas só o verdão, só mesmo. Se você não sair do verde, não vá para outra, hein, meu? Só. Fica no verde. Uhum, só o verde, só. Entrou na pedra do capeta, aí o sinal é vermelho. É, verdade. Aí para ali e dali só tumbão ou sela de cadeia. Verdade mesmo. E o parceiro ali, fuma ou comercializa? Só fuma, só, só. E passagem, não? Não, negocia, não. Não, tem passagem, não também, não. O parceiro ali é surdo e muda ou não? Não. O teu caso aí é só consumir ou é traficar? Não, não tem nada a ver com isso, não, rapaz. Está vindo comprar um pão na padaria aí, rapaz. Não é? Vou te falar uma coisa. Essas polícias não tem jeito, né, cara? A gente sai para comprar um pão. Esse cara vem e mete algema na gente, né, meu? Dois maiores alegam que apenas foram comprar pão, mas estavam fumando na rua, aí a casa caiu. Mas, a bem, da verdade, a história é outra. Exatamente. A gente recebeu a informação anônima, dando conta que indivíduos estariam fazendo a venda de substâncias entorpecentes no Jardim Pio 12. De posta essa informação, a equipe policial deslocou para o local, abordou três suspeitos. Junto a esses suspeitos foram encontradas várias porções de maconha. Informação, a pessoa que informou, o operador do Copom, ela repassou a informação, dando conta que os indivíduos estariam fazendo a venda de substâncias entorpecentes. E essas denúncias vêm chegando de vários moradores do bairro ali. Eles querem ter uma proteção, não querem que aconteça esse tipo de coisa no bairro. E estão colaborando com a polícia militar. A polícia militar fica muito agradecida de receber essas informações e quero parabenizar essa pessoa que ligou no 190 e agradecer que é uma pessoa idônea. Ela não informou quem seria, que foi anônimo. E é protegida a identificação dessa pessoa. E que com essa informação culminou na prisão desses indivíduos. São conhecidos da polícia os dois maiores, assim como também o menor? Exatamente. Na verdade, a gente, depois que checou um outro indivíduo ali, são três maiores. Ambos possuem passagem do sistema. Eles já foram presos por situação envolvida em entorpecentes. A gente tem um outro indivíduo ali. A gente tem um outro indivíduo ali. Obrigado.